Olá, internauta, tudo bem? Eu estou aqui para convidar você a acompanhar comigo, a partir das 7h30 da manhã desta quarta-feira, o Acontece Regional. Nós temos muitos assuntos importantes a tratar, como, por exemplo, a expansão do Aeroporto Internacional de Viracopos, que trouxe mais passageiros, investimentos para as cidades da região e ainda novos voos internacionais. Teremos também o quadro de tecnologia com o Rafael Knicker. Exatamente. Sena, nessa quarta-feira, a gente vai falar do fim do Orkut. O Orkut, Sena, infelizmente, acabou, mas para muita gente aí que quer relembrar as comunidades, relembrar as discussões, o Orkut vai virar um museu virtual e eu conto tudo para você a partir das 7h30 da manhã desta quarta-feira. Pois bem, você não pode se esquecer. O Acontece Regional, vamos reforçar, começa às 7h30 da manhã. Estamos esperando você.